Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu tô no cenário diferente pra fazer um vídeo também diferente pra vocês. Mostrar o meu antes e depois e o período aí que eu evoluí pra conseguir fazer os arranjos que eu faço hoje, fazer os balão cake também. Então acompanha esse vídeo até o final porque eu vou mostrar tudo pra vocês. Então gente, eu vou começar primeiro pelo balão cake, que foi as primeiras coisas que eu comecei a fazer na loja. Vou deixar aqui meu primeiro pedido da loja, que foi esse balão cake aqui. Gente, na época eu achava a coisa mais linda assim, então a gente não tinha máquina de recorte. E aí o que eu fazia? Eu pegava uma régua que tem formato de letra e riscava no papel vinil. E aí eu ia, depois eu vinha e recortava. Só que gente, não ficava legal. Vocês podem ver aqui na imagem. Eu também não sabia deixar o balão redondinho pra dar aquele brilho, então também não ficava muito legal. Então gente, quando eu falo comece com o que você tem em casa, é realmente isso. Eu não tinha essa régua em casa, mas era uma coisa mais acessível pra mim. Era mais barata, então eu conseguia comprar. E aí eu fui atrás dessa régua, eu comprei. E quando eu encontrei, pra mim foi o máximo, né? Pra mim eu ia arrasar nos meus balões cake. Gente, vocês podem ver que definitivamente não ficava legal. Não ficava... Olha só essa letra, gente. Pelo amor de Deus. É... Não era bacana. Então, pra gente vender um produto assim... Eu só vendia, gente, porque eu não tinha noção, entendeu? Mas pra quem tem noção, olha o laço desse balão cake. Gente, mostrando todo o pega-balão. Não, não dava. Mas não, gente. Realmente, esteticamente não ficava legal. Só que eu não enxergava isso, porque eu não tinha um parâmetro do que realmente era um balão cake legal. E o que era uma fonte legal. Mas o Heitor sempre pegava no meu pé, falando Isso não tá legal, a gente tem que encontrar alguém que faça pra gente essas letras. Então, até esse tempo, esse período da gente encontrar um rapaz que poderia fazer as letras pra gente, a gente ficou usando essa régua. E aí a gente ficou usando bastante tempo essa técnica aí de fazer na régua. Gente, a gente fez a nossa primeira encomenda no dia 6 de fevereiro de 2020. Então, a gente trabalhou com balões há mais ou menos um ano e meio, tá? A gente começou. E eu vou contar pra vocês também como que foi a nossa história pra começar em um outro vídeo. Vocês vão ver que foi muito legal, da onde surgiu a ideia. E aí a gente conseguiu, gente. A gente foi começando assim. E hoje eu vejo que se a gente não tivesse tomado essa iniciativa de começar com o que realmente a gente tinha condições de comprar, a gente não teria feito nunca. E essas coisas serviram pra gente aprender. Eu acho que se a gente não tivesse errado tanto no início, a gente não teria aprendido e não teria... E não estaria conseguindo o que a gente tá conseguindo hoje. A gente conseguiu muito mesmo aos poucos, porque a gente não tinha dinheiro pra comprar a máquina de recorte, cilindro de gás hélio. E aí eu tô deixando aqui várias fotinhas passando pra vocês dos balões cake com aquela letra que eu recortava na tesoura. E também, gente, esse balão revelação que eu vou deixar aqui, esse preto de interrogação, ele foi o maior prejuízo. Eu não tinha noção de quanto cobrar, então eu cobrava muito pouco nos balões. Eu não cobrava taxa de entrega, então era uma coisa que eu perdia realmente muito dinheiro. Mas eu tava começando, então eu queria realmente que as pessoas comprassem só pra estarem falando da loja, pras pessoas irem conhecendo e tudo mais. E aí, esse balão a gente levou numa loja que já fazia balões de chá revelação, comprou o balão de revelação e levou lá pra eles encherem. Só que aí, gente, a gente fez os pezinhos que estão nesses balões aqui na mão. E aí, a gente encheu de pezinhos nos balões e a gente não sabia que se a gente fizesse isso, o balão ia pesar e ia cair. A gente fez isso, na hora ficou tudo lindo, tudo maravilhoso. E aí, a gente entregou pra cliente. Depois de um tempinho, o cliente mandou uma mensagem, uma foto com o balão caído no chão, desesperada. E a gente não sabia o que fazer. Foi na loja reclamar. Aí sim que o vendedor falou pra gente, olha, vocês encheram de pezinho no balão. E isso vai pesar. E aí, a gente teve que trocar, teve que dar um jeito. A gente levou aquele suporte de balão. Vou deixar aqui pra vocês também a foto do suporte. E a gente encheu de balões de látex pra tentar ajudar a cliente, pra não deixar ela na mão, não deixar ela no prejuízo. Então, a gente, realmente, quando a gente começou, a gente não tinha noção nenhuma. Gente, e fora esse balão aqui de chá revelação que a gente não tinha como fazer a letra e eu teimei em fazer escrevendo com a caneta. Sinceramente, gente. Eu olho pra essas coisas e falo como que eu tive coragem de fazer isso. Mas quando a gente não tem noção, gente, realmente, a gente faz e acha que tá bom e acha que tá lindo. Mas, sinceramente, me contem aqui nos comentários, gente, o que vocês acham que vocês já fizeram, assim, um dia que vocês olham hoje e falam Eu não acredito que eu fiz isso. Bora dividir aqui também pra gente saber. E aí, gente, tudo que eu aprendi, eu não fiz curso. Pretendo fazer. Eu não fiz curso também porque no início eu não tinha condição de fazer. Pretendo fazer alguns cursos também, mas eu ainda não fiz nenhum curso de balão mesmo. Tudo que eu aprendi foi olhando foto. Fui olhando lojas que eu já admirava pra ver se eu conseguia fazer. Então, eu ia tentando. E ia fazendo em casa mesmo até que eu consegui o jeito que eu faço hoje que é o jeito que eu gosto. E aí, não fiz curso nenhum. Não fiz curso nenhum. E aí, gente? Gente, até a gente chegar aí nessas fotos de hoje, de atualmente, desse resultado que eu olho e gosto, que eu também admiro muito, meu trabalho, foi um processo mais ou menos aí de um ano. Então, eu tava vendo fotos de até esse ano, em janeiro de 2021. Eram fotos que eu não gostava. Eram arranjos que eu não gostava. Eu até tava mostrando pro Heitor. Então, a gente deu uma boa repaginada aí. A gente fez uma repaginada tanto nas letras, nas fontes. A gente mudou fonte, mudou a forma de fazer a personalização. Mudou a forma de fazer a base. Então, é realmente um processo, gente. Não é de hoje pra amanhã que a gente vai conseguir essa evolução. E é isso, gente, que eu queria falar pra vocês. Eu queria dividir um pouquinho dessa experiência pra vocês verem quanto que é possível a gente evoluir, a gente ter uma evolução legal. E o mercado de balões tem crescido muito, gente. Então, pra quem quer investir nessa área, é o momento, assim, porque tá muito em alta. As pessoas amam. Então, é tendência, né? Então, essa tendência tá aí e vai crescer ainda mais. Tem espaço pra todo mundo e eu vou continuar aqui ajudando vocês, dando muitas dicas pra quem quiser também fazer pra vender, abrir o seu próprio negócio. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Queria dividir um pouquinho aí desse antes e depois. Gente, eu confesso. Eu e o Heitor. Ele fala que ele não gosta nem de ver os arranjos de antes, assim. Mas eu acho legal pra gente ver que a gente evoluiu e isso é muito bom. Então, gente, esses foram os arranjos aí. Eu fico olhando esse arranjo azulzinho aqui que eu vou deixar pra vocês. Ele foi uma situação. A gente fez a letra olha a base, gente. O bubble tá maior que a base. Então, é uma coisa que esteticamente não fica legal. São várias coisinhas que a gente tem que tá olhando que a gente tem que tá vendo pra elas se encaixarem. Então, por isso que eu divido com vocês aqui a minha experiência, mostro alguns passo a passo pra ajudar vocês também. Eu lembro que na época que eu comecei era muito difícil ver as pessoas fazendo cursos, assim, gratuitos, né? Mostrando vídeo, mostrando... É... A rotina mesmo. E é por isso que eu quero dividir tudo aqui com vocês também pra deixar registrado. Pra quem quiser acompanhar. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam se vocês querem saber da nossa história, do nosso começo. Se vocês querem que eu faça esse vídeo que eu vou postar aqui pra vocês também. inclusive vou chamar o Heitor pra gravar comigo, ele vai ser obrigado. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.